Vamos responder aqui a pergunta que a galera mandou. Quando foi a primeira vez que você escutou, né, falar em marketing digital? A primeira vez foi... Marketing digital seria o quê? Trabalhar na internet. Então, quando eu trabalhava na concessionária de carro, eu descobri que dava pra eu fazer anúncio no Google Search, no Google de pesquisa, pras pessoas que moravam perto da concessionária, quando elas pesquisassem sobre um carro específico ou sobre, no caso era Chevrolet, sobre Chevrolet, ou quero comprar um carro, não sei o quê, apareceria pra eles em cima. Foi assim o primeiro contato que eu tive com o marketing em si. Entendi, bora lá. Como ser tão... E de primeira, eu não tive... Tecnicamente, eu não tive resultado de primeira, porque eu não consegui vender carro a partir do anúncio. Mas eu continuei acreditando no mercado. Entendi. Basicamente. Como ser tão... Reliviente... Resiliente. Como é que fala? Resiliente. E não desistir. Viu como eu acho complexo? Eu acho muito complexo a resposta da pergunta. Eu acho que pra você ser resiliente, você tem que ter alguma coisa que você acredite em mente. Tipo, você não vai ser resiliente de que você vai cavar em um buraco e vai achar ouro, porque isso aí não é resiliência, isso aí é, sei lá, contar com sorte. Então, eu acho que você não teria a motivação necessária pra fazer isso. Mas quando você sabe que no final de um caminho vai ter uma recompensa, existe uma recompensa e, se você continuar, você vai conseguir buscar essa recompensa, você consegue se forçar a não desistir, porque você sabe que essa recompensa que vai ter no final vai te trazer benefícios, vai te trazer a vida dos seus sonhos, por exemplo. Você vai conseguir fazer coisas que você nunca pôde fazer pra sua família, se você quiser buscar um patamar social, financeiro que você não tem e você acabar desistindo no meio, às vezes você desiste porque você tentou e não deu certo. Aí você pensa, isso não é pra mim ou isso não funciona. Só que se você souber do fundo do seu coração que é possível dar certo e funciona, se você acreditar, porque deu certo pra mim, deu certo pra você, deu certo pra diversas pessoas que tem no seu canal, tô brincando só pra mim e pra ele, o resto é mais de um contador de história. Mas dá certo, pode confiar, você tem que ter essa visão. Entendi, bora lá, mais uma aqui. Falei que eu sou ruim de responder perguntas.